Música O meu pagode pra mim não mente Na mão dos covardes, morre os valentes O cachorro brabo está na corrente O amor ingrato é que mata a gente Mulher faladeira tem meus parentes O marido dela é tão decente Mas a danada é uma serpente Música Paulista trabalha, São Paulo anda, São Paulo Cresce por toda banda O mineiro tem o ouro que manda O povo gaúcho é de opinião Tem gente que foge da oposição Mas a gauchada não foge não O povo do norte é inteligente O Rui Barbosa deixou semente O povo baiano orgulhoso sente O Paranaense é bom no batete Nosso Brasil tem bom presidente Nós no pagode é linha de frente Música 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 Amém.